Ô, moçada, faz o M e vem conectar essa palavra! Faz o M que eles tremem diante dessa inicial Da Tena Gêmea, Gagueja e Ataba Tamaral Mesmo com a torcida que no debate levou pau Ai daquele que decide enfrentar o Pablo Marçal O Nestrava em terra e esse invasor de terra vira o povo secar Eu tô achando que o Pablo leu errado, presta atenção nisso aqui, ó Acho que o Pablo foi ler, debate e leu te bate Porque bateu pra valer, pra vencer esse combate Deu a surra em todo mundo, pra fazer o arremate Ele respirou bem fundo e foi dando o cheque mate Prefeitura eu assumo, em São Paulo eu dou um rumo Faça o M ou se mate, quem não quer admitir Faça o M ou se mate, quem não quer admitir Que a prefeitura de São Paulo, que a prefeitura de São Paulo o Pablo vai assumir A deusa velha política, que só nos faz regredir Projetos ultrapassados, não tem como evoluir Caia na realidade, M de modernidade Faça o M ou se mate, quem não quer admitir Faça o M ou se mate, quem não quer admitir Irmão deixa de bobagem Derrotados viram M, vencedores fazem M Vão abrindo a passagem Faz o M, curte, comenta, compartilha, me segue E vai com o papo passar pra chegar até ele Cointывim! Coint CP Coint CP Co 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 Co